A Bossa Jazz Brasil apresenta Cine na Bossa, de quinta a domingo, durante a nossa programação, com Regis Trigo. Olá, ouvintes do Cine na Bossa. Quero destacar na coluna dessa semana o encerramento do Festival de Cannes, que ocorreu no último dia 25 de maio e que consagrou o sul-coreano Parasite, do diretor bom, Jung Ho, com a palma de ouro de melhor filme. O grande prêmio do júri, uma espécie de medalha de prata do festival, ficou com Atlantique, da diretora Maty Diop, a primeira mulher negra a ganhar o prêmio. O Brasil fez bonito ao conquistar o prêmio do júri com o Bacurau, de Kleber Mendonça Filho. Outros prêmios importantes foram para o espanhol António Bandeiras, como melhor ator, por Dor e Glória, o novo filme de Pedro Almodovar, e para os irmãos belgas Luc e Jean-Pierre Tardenne, vencedores do prêmio de melhor direção, por O Jovem Ahmed. Por fim, destaque também para uma outra vitória importantíssima do Brasil, na amostra paralela Ancertan Regar, para A Vida Invisível de Euridice Guzmão, do diretor Karim Ainus. Ter cultura pega bem. A Bossa Jazz Brasil apresentou Cine na Bossa, de quinta a domingo, durante a nossa programação.